Olá! Nós recebemos sugestões para fazermos uma receita de petiscos, também chamado de tiragostos, para poder acompanhar um lanche, uma cerveja. Então a nossa receita de hoje é tiragosto de queijo. Aqui tem uma bisnaga com 300 gramas. Aí nós cortamos em pequenos pedaços assim, olha. Então é 300 gramas de queijo provolone, farinha de trigo a gosto, farinha de rosca a gosto e aqui nós temos dois ovos inteiros, que nós batemos os dois, para ficar uma mistura homogênea, olha. Misturada a clara e a gema. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente nós passamos o pedaço de queijo no ovo. Agora nós passamos na farinha de trigo. Aí nós passamos de novo no ovo. E passamos na farinha de rosca. A dica dessa receita é empanar bem, tá gente? Para facilitar na hora de fritar. Nós apertamos bem assim, olha. Passamos novamente no ovo. E novamente na farinha. Então é uma vez na farinha de trigo e duas vezes na farinha de rosca. Aqui a gente tem que ficar assim, bem empanado, tá? Para na hora que for fritar, não espirrar. Vamos fazer assim com todos eles agora. Este é o último pedaço de queijo que nós estamos passando na farinha de rosca. Parece que dá trabalho, mas não dá não, tá gente? Muito fácil de fazer. Nós moldamos assim, apertamos com a mão também, para fixar bem a farinha, tá? O segredo dessa receita é ficar bem fixada no queijo, a farinha de trigo e a farinha de rosca. Tá vendo? É só cobrir bem o queijo, olha. Agora nós vamos colocar o óleo para aquecer em uma panela. Enquanto esquenta o óleo, nós vamos deixar isso aqui na geladeira. Para nós sabermos se a gordura está no ponto de fritura, nós colocamos uma colher de madeira. Quando começar a borbolhar assim, que está no ponto, olha. Para nós não colocarmos no óleo frio não, tá gente? Vamos fritar assim aos poucos, tá? Então nós terminamos de fritar os nossos queijinhos. Apagamos o fogo e agora vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonito os nossos queijinhos, gente. Cheirinho bom. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como fica. Aqui, gente, olha. Tá vendo? O queijo fica bem molinho e a casquinha de milanesa aqui. Vocês podem também, na hora que for consumir, pode passar na maionese, no molho rosê, no ketchup. Pode acompanhar de qualquer molho, tá? Fica muito gostoso. Que receita fácil, né gente? E muito saborosa. Para o encontro de amigos, assistir um bom filme na TV. Vale a pena vocês fazerem essa receita que é muito fácil e muito gostosa. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal e compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a nossas receitas. E não esqueça de dar o joinha, tá? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.